Olá, o departamento de legislação escolar e suas coordenações, coordenação de estrutura e funcionamento e coordenação de documentação escolar, representados pela Poline, Josiane, o Maicon e a Rosalinha. Nós vamos apresentar o módulo gestão escolar e legislação educacional. O objetivo do módulo gestão escolar e legislação educacional do curso de gestão em foco é analisar e interpretar a legislação educacional vigente e aplicá-la no desenvolvimento das ações da gestão escolar. Este curso está organizado em quatro unidades. A primeira unidade são os atos oficiais e a vida legal da instituição de ensino. O segundo, a segunda unidade, é o regimento escolar, sua importância e relações com os demais documentos escolares. A terceira unidade, documentos gerais e escolares, o papel do diretor e da secretaria escolar. E a quarta unidade, a matrícula do aluno e os registros de sua vida escolar. Na unidade 1, que trata dos atos oficiais e a vida legal da instituição de ensino, os objetivos dessa unidade são conhecer as normas de regulação da educação básica referente aos atos regulatórios da instituição de ensino. Identificar os prazos concedidos nos atos regulatórios e desenvolver ações efetivas para o cumprimento da legislação educacional. Nós temos algumas atividades que os cursistas vão desenvolver. E agora nós vamos falar da atividade 1, que é um fórum intitulado Planejamento à Renovação do Credenciamento da Instituição de Ensino. Então, aqui tem uma situação. O diretor de uma instituição de ensino foi informado pela nova secretária escolar que o ato regulatório de credenciamento vencerá em 180 dias. Com base no texto da unidade 1, Atos Oficiais e a Vida Legal da Instituição de Ensino, no Manual de Procedimentos para os Atos Regulatórios das Instituições de Ensino do Sistema Estadual do Paraná, e também nos manuais de processos online da parte do secretário escolar e do diretor, bem como os tutoriais dos processos online, também para o diretor e para o secretário escolar, descreva as ações que esse diretor deverá realizar para organizar a articulação com a secretária escolar e para solicitar a renovação deste ato regulatório. Então, esta é a atividade proposta. Para enviar a sua resposta, clique no tópico Renovação do Credenciamento após decorridos 30 minutos de sua postagem, acesse as respostas dos colegas e indique sugestões ou complementações. Atenção! Você só conseguirá visualizar as respostas dos colegas após decorridos 30 minutos da sua postagem. Nesse fórum, planejando a renovação do credenciamento da instituição de ensino, ela tem... O doutor deve, em primeiro lugar, conhecer o material de estudo disponibilizado para atividade. Deve avaliar avaliar se o diretor identifica os prazos concedidos nos atos regulatórios. Se demonstra compreensão sobre os procedimentos descritos no material de estudo sobre as normas de regulação da educação básica referente aos atos regulatórios da instituição de ensino, especificamente para a renovação do credenciamento, que é o foco da atividade. E também se ele compreende o desenvolvimento das ações efetivas para o cumprimento da legislação educacional. O doutor também deve analisar para a instrução de um processo online com vistas à renovação do credenciamento. Se o diretor interage com os colegas e se ele sugere ou complementa ações efetivas para a solicitação do ato regulatório. Então, o objetivo dessa atividade é conhecer a tramitação dos processos físicos em geral bem como os processos online para a renovação do credenciamento. Aqui nesse slide eu estou apresentando para vocês a página do portal aonde constam onde vocês também podem encontrar o manual. Embora no curso de gestão em foco estará disponibilizado o link para vocês acessarem. tem o manual da legislação 3 de 2013 do conselho que é um anexo da deliberação o manual dos processos online e os vídeos tutoriais. Esses manuais eles auxiliam as pessoas a trabalharem com os processos pedindo o assunto desejado para regularizar a situação da escola. O próximo slide apresenta para os tutores entenderem para poder depois avaliar o que os diretores vão fazer este registro de vida legal aonde constam os dados da escola na parte de cima todo o endereço telefone nome núcleos município de onde pertence a escola e os cursos que a escola oferece. então cada curso tem um código o ato que foi concedido o diário oficial que foi publicado a data início da vigência do ato e a data fim então a data fim é quando esse ato ficou vencido. O diretor deve compreender essa leitura tem que interpretar a situação da sua escola que também vai ter esse registro cada escola no sistema estadual do ensino do Paraná das três redes estadual municipal particular tem esse registro de vida legal.